Olá, eu sou Gisele Castro, Secretária de Administração e Orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. O nosso Tribunal promove o quarto Seminário de Orçamento e primeiro Seminário de Estratégia com Qualidade, nos dias 8 a 11 de março, e convido a todos a participarem do evento, o qual foi idealizado pela Secretaria de Administração e Orçamento, em parceria com a Assessoria de Apoio à Governança Estratégica e Assistência de Qualidade. O intuito é aperfeiçoar e trocar experiências sobre orçamento, riscos de governança, estratégia com liderança, planejamento das contratações e qualidade. Contamos com todos vocês. Obrigada.